Fala, Tia Prima Maria! Oh, que saudade de vocês, viu? Fala, meu filho, Isaé, que eu vou mandar um abraço grande pra ele que eu nunca esqueça as coisas que ele fez pra mim que ele faz parte da minha vida, tá bom? Aí, agora fala, Tia Prima Diva! Fala, meu filho, Isaé! Não esqueço nunca de você, viu? Lembro do passado. Esqueça de mim, não, viu? Tenho muita saudade de vocês. Quem sabe um dia nós vamos nos encontrar. Pega o jatinho e vem pra cá. Que Jesus te abençoe, meu filho. Diga, Tia, pega o jatinho e vem pra cá. Pega o jatinho e vem pra cá, de pressa. Vamos? Porque o tempo passa, a gente pode nos...